Ó, ator Estênio Garcia voltou ao hospital pra fazer exames e descobriu uma inflamação no pulmão em decorrência da Covid. Então, o Estênio Garcia, que tá com 90 anos, o nosso bininho, ele piorou da Covid, teve que ir pro hospital fazer exames, aí ele fez uma tomografia e descobriu que tá com inflamação no pulmão. Ele tá há 10 dias aí com sintomas melhoras pra ele, né gente? Tamo torcendo, tamo torcendo. Gosto muito dele.